Fala, meu lindo! Minha linda! Eu tô com vergonha! Gente, nós estamos em Curitiba! E essa... Aleluia! E essa é a série Vida em Ordem. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus pra você aqui no nosso canal. Eu quero te fazer um convite, se ainda não fiz ou se você ainda não está inscrito. Se inscreve no canal. Ó, se inscreve rapidinho, você aperta inscrever, ativa o sininho. Toda segunda-feira você vai estar aqui comigo. E outra, a gente quer chegar em 10 milhões. Falta até um pouquinho. Um milhão. Só um milhão. Então, se inscreve rápido. Ajuda nós. Quando bater 10 milhões, nós vamos levar um pra Israel, hein? Promessa é dívida. Como nós vamos pagar essa conta, só Deus sabe, mas nós vai. Então, se inscreve, curte o vídeo, dá um like rapidinho, comenta, compartilha. Pra que essa mensagem chegue ainda mais longe e milhares de pessoas sejam abençoadas por essa palavra. E por falar em palavra, vamos pro vídeo! Ó, gente, o que é isso, hein? Respeitar Curitiba. Salmo 42. Salmos de número 42. Verso 5 diz o seguinte. Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, ó minha alma. Sabe, essa palavra desânimo, ela é muito mais recorrente do que a gente imagina. E muitos têm dificuldade de entender que o Evangelho, ele é para o desanimado. Também. Quando a Bíblia fala a partir de Cristo, Jesus dizendo, Deixar vir a mim aqueles que estão cansados. É o desanimado, oprimido, sobrecarregado, que eu aliviarei. Sabe, sendo sincero, acho que nós estamos precisando de uma palavra como essa. Temos a impressão, e eu não sei se você tem essa impressão, que algumas coisas têm esfriado dentro do nosso coração. Algumas coisas têm saído de dentro das nossas casas. Algumas coisas têm apartado da nossa vida. Porque estamos desanimados. Porque algumas coisas nós já ouvimos tantas vezes, que ainda não aconteceram dentro da nossa casa. Que a gente não consegue mais acreditar que algum milagre sobrenatural pode de verdade acontecer. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, abri o meu direct. E uma menina me mandou uma mensagem dizendo, como é que eu vou acreditar? Parece que comigo nunca acontece. Parece que comigo nada disso é verdade. E eu sei o que ela está sentindo. É desânimo. Desânimo a gente sente por vários motivos. Canseira. Quando a gente olha para todo mundo acontecendo algo extraordinário na nossa vida, não acontece. Quando alguém chega depois da gente. Consegue algo que a gente demorou muito tempo e nunca nem chegou perto. A gente começa a desanimar. Seja sincero. Quando a gente vê Deus fazendo algo na vida de alguém que a gente queria que fosse na nossa. E às vezes não é nem inveja. É desânimo. A gente desanima. A gente começa a começar a acreditar no que as pessoas dizem. No que as pesquisas estão contando. No rumo que o mundo segue. Porque, observa tudo agora. Você vai casar, só notícia ruim. Você vai ter filho, só notícia ruim. Você vai abrir um negócio, só notícia ruim. Você vai viver, é só notícia ruim. Você diz, eu vou casar. Todo mundo diz, nossa, divórcio. Tem que pensar no divórcio. A pessoa já começa a sequência. Acho que eu não vou mais não. Desanima. A pessoa vai abrir uma empresa. E aí, irmão, abre o jornal. Inflação. Juros. E o pau torano. E o povo roubando a torta direito. E aí todo mundo diz pra você, não abre. É melhor não abrir. Aí você desanima e para. E aí você precisa de um milagre da parte de Jesus. E você ora. E as pessoas estão dizendo pra você, não adianta, meu lindo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você quer engravidar? Não adianta. Não vai acontecer. E esse é o caos que a gente vive. Gente desanimada caminhando pela terra. E aí eu quero só que você entenda que isso não é das pessoas simples ou fracas. Isso é nosso. Todo mundo tem isso dentro de si. Se não cuidar, nós desanimamos. Se nós não cuidar, nós desfalecemos. Quando eu estou olhando aqui pro texto que leio, não é um homem comum falando. É Davi. O homem, segundo o coração de Deus, se encontrou no estágio da vida. Que olhou pra ele e disse, por que que você está abatida, homem-alma? Ele está olhando pra dentro de si e dizendo, está alguma coisa acontecendo de errado dentro de mim. E eu quero que você compreenda, o desânimo é inimigo da esperança. E a esperança é inimiga da fé. Quando a esperança vai embora, a fé cai. Quando o desânimo se apodera, a esperança vai embora. Entende? Uma coisa conecta com a outra. Quando não tem, se torna inimigo. E aí que mora o negócio. Nós achamos que está tudo bem, mesmo desanimados em várias áreas da nossa vida. Mas a gente vai morrendo pouco a pouco. A gente vai parando de viver uma vida com Deus. A gente vai parando de buscar. A gente vai parando de ouvir. A gente ouvia uma mensagem todos os dias. E aí a gente não via o resultado. E a gente vai parando. E a gente tinha promessas de Deus sobre a nossa vida. E a gente desanima. A gente vai esquecendo. Você entende que loucura é essa? E aí vem o evangelho e diz. Ei, por que te abates a minha alma? A loucura é imaginar que alguém está brigando consigo próprio. É isso que está acontecendo. Davi está olhando pra dentro dele e está dando um recado. Nós ainda o louvaremos. Eu, eu, peraí. Vamos de novo. Espera em Deus. Davi está olhando pra dentro dele e está dizendo. A alma está batida. Mas aí, levanta. Espera em Deus. Porque nós ainda o louvaremos. Não desanima. Não para. Não fica triste. Espera em Deus. Porque nós ainda o louvaremos. Sabe? A gente tem que começar a aprender a brigar com os nossos pensamentos. Isso é estranho. Tem alguém que fala sozinho aqui? Dormindo eu tenho medo. Eu conheço alguém que mora comigo. Que dorme comigo. Jesus é ela. Esses dias eu acordei e ela estava no talk show. Eu queria entrevistar ela dormindo, mas ela não deixou. É bom. A gente descobre algumas coisas. Vai que descobre aquilo. Só sei de uma coisa. Quando a gente está sozinho. Eu não sei você. Mas eu fico falando sozinho. Eu fico falando inglês sozinho. Eu só acho que eu tenho um pouco de problema mental. Eu fico pregando inglês sozinho. Eu fico pregando. Porque eu quero um dia. Esse é um desejo no meu coração. E Deus fala. Então, às vezes, eu fico na frente do espelho. Amen. Thank you, Jesus. Estou falando sério. Mas, às vezes, eu estou sozinho. Escrevendo alguma coisa. Ou pensando. E eu começo a contar algo para mim. Começo a contar algumas coisas para mim. Sabe? Isso para me trazer ânimo. Para me lembrar algumas coisas que eu não posso esquecer. Então, às vezes, eu estou sozinho em algum determinado lugar. Eu começo a dizer. Lembra? Lembra como era antes? Lembra como as coisas funcionavam antes? Lembra? E eu começo a contar para mim. Lembra de onde Jesus tirou a gente? Como se eu fosse em duas pessoas. E, às vezes, eu estou desanimado com alguma coisa. E eu falo. Olha só como já está melhor do que estava antes. Deus já está fazendo tanta coisa boa. Lembra? Lembra? Era muito pior antes. Rapaz. Você está reclamando que isso é brigar consigo próprio. É trazer a luz. É trazer a memória. Aquilo que dá esperança. Então, o desânimo precisa ser combatido dentro da gente. Irmão. Isso é doido. Mas é nós que temos que combater. O evangelho vem e diz. Ei, levanta. Mas você tem que olhar para a tua alma dizendo. Ei, levanta. É com você que Ele está falando. Porque te abates a minha alma. Espera em Deus. Porque ainda o louvaremos. Ele está dizendo. Vai acontecer. Tudo aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Pode passar céus e terra. Mas a palavra dEle não vai passar. Lembra. Primeiro conselho rápido para começar. O dia que você estiver desanimado. Brigue com os teus pensamentos. Como, Dave? Traz à luz tudo aquilo que Jesus já fez por você. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra dos milagres que você já viveu. Lembra tudo o que Ele já fez de bem pela tua casa. Pela tua família. Você só está vivo porque Ele é fiel com você. Nenhuma palavra dEle vai cair por terra. Nenhum dos planos dEle pode ser frustrado. Levanta. Não desanima. Porque te abates a minha alma. Espera em Deus. Porque ainda o louvaremos. Entende? Mas aqui eu preciso de ser sincero. Às vezes não é a gente que quer desanimar. É quem está no nosso lado que quer desanimar a gente. Você tem uns amigos bandidos? Você é claro. Você tem amigos que só tem uma missão na tua vida? Te levar para longe de Jesus. Você acha que tem gente assim que você anda? Toda vez que você sai com ela você fica pior? Você fala coisa que você não falava? Você pensa coisa que você não pensa normalmente? Você tem gente assim? Tem. A gente só não consegue às vezes se livrar. E tem gente que nem dá porque às vezes mora com a gente. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque os nossos maiores inimigos às vezes são os irmãos. São pessoas que estão perto. Às vezes a fonte do desânimo é quem mora junto. Isso é ser coerente com a realidade. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração sobre desânimo. Eu comecei a olhar para a Bíblia. Para pessoas que tinham tudo para desanimar. Eu queria entender isso. Porque se nós formos achar motivo para ficar ruim. A gente vai ficar. Se a gente formos achar defeito nas coisas. A gente vai achar. Mas eu comecei a olhar na Bíblia. A gente que tinha motivo para desanimar. E o porquê não desanimou. O que fez que não desanimasse. E todos eles têm uma coisa. A mesma coisa. Não desistiram de orar. Vou dizer de novo. Não desistiram de orar. Tem uma mulher na Bíblia em especial. Chamada Ana. Essa mulher. Ela tinha um problema. Ela era estéreo. E ela não podia ter filhos. Qual era o maior desejo dessa mulher? Ter filhos. Mas olha o contexto dela. O diagnóstico diz que não dá. Há uma outra mulher no jogo. Chamada Penina. E essa mulher tem muitos filhos. Muitos filhos. E ela zomba de Ana. Na outro lado tem um marido chamado Eucana. Que desmotiva ela a crer. Olha que doideira. Desmotiva ela. Ele diz. Eu sou para você mais do que dez filhos. Para de buscar. Para de desejar isso. Para de tentar viver esse milagre. Eu sou para você mais do que dez filhos. Então olha que doideira. Essa mulher. Ela tinha tudo para desanimar. Ela tem inimigos. Ela tem diagnóstico. E ela tem pessoas que desmotivam. Gente que ri. Gente que não acredita. E gente que desmotiva. Por que ela não desanimou? E eu de verdade. Eu olho para algumas coisas na nossa casa. Na minha família. Por exemplo. Por que minha mãe não desanimou de orar pelo meu pai? O que foi que manteve a chama acesa? O que faz a gente mesmo tendo tudo para desanimar. Manter a chama acesa? O que faz a gente permanecer crendo. Mesmo quando tudo a nossa volta diz que não dá. Meu lindo. Sabe qual é a loucura? Vai no hospital. Entra no leito de hospital. Tem gente que tem um diagnóstico de morte. E ela ainda dobra os joelhos dizendo. Me cura Jesus. Eu vou dizer de novo para você. Tem gente no hospital que o médico disse. Você tem seis meses. E ela dobra os joelhos dizendo. Jesus. Eu quero ser curada em nome de Jesus. Eu vou melhorar. Todos os dias. Tem uma mulher estéreo que nos procura para pedir oração. Ontem. aqui. Um casal me chamou e disse. Nós temos um sonho. E o nosso maior sonho é ser pai. Ora por nós. Porque não desistem. O que mantém a chama acesa? Oração. Aleluia. Oração. Diga para quem está pertinho de você. Só isso aqui. Ore. Até que algo aconteça. Eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto. Dia 23 de abril de 2009. E eu só levantei porque algo aconteceu. Minha mãe dobrou os joelhos os oito anos pela minha família. Ela só levantou os joelhos do chão porque algo aconteceu. Ela não desanimou. Ana. Ela não parou. Até que Deus olhasse para ela. E fizesse alguma coisa. A Bíblia vai dizer que Ana estava dobrando os joelhos. Chorando desesperada dentro do templo. Quem está lá na porta do templo é um homem chamado Eli pensando que ela está embriagada. Mas a Bíblia diz que do céu Deus ouviu a oração dela. E deu um filho chamado Samuel. Eu quero que você compreenda isso. Tem uma coisa que o desânimo não consegue bater de frente a viva esperança em Jesus. Tem uma coisa que o desânimo não consegue compreender e não consegue lutar. A fé de alguém que ama Jesus. Eu vou ser bem carinho com você. Eu amo gente que tem tudo para ser triste e é feliz. Eu conheço gente que tem pessoas... Puxa, como que eu explico isso para você? Não é sobre dinheiro. Gente que tem doenças terminais. Que você conversa com ela e você fala assim... Nossa! Eu tinha uma palavra de esperança para ela, mas quem me deu esperança foi ela. O que essa pessoa tem que ela não desanima? E eu que tenho quase nada, estou dor de vontade para desistir de tudo. Diga comigo, vida com Deus. Meu maior sonho como pregador é que você não dependa de mim. É que você viva uma vida com Deus. Que seja um mero instrumento, mas que a fonte seja Ele. Quem tem vida com Deus não precisa de muleta. Anda com a fé que Deus a coloca dentro, entende? Quem tem vida com Deus não para, não desfalece, não desanima. E aqui para mim é o mais incrível. Ana teve um filho chamado Samuel. Deus deu. O que ela fez? A Bíblia diz que ela foi na casa de Penina e esfregou na cara dela. Falou aqui, bem mais bonito do que os teus. Se somar tudo os feinhos que tu tem, não dá o bonitinho que Deus me deu. Ela foi para o cana e disse. A se lascar, rapaz. Tu é para mim mais do que dez? Esse aqui, meu filho, nem te compara. Não. Ana não fez isso, não. A Bíblia diz que Ana consagrou ao Senhor o filho que recebeu. Oh, lindo, eu preciso que você entenda isso, sabe? A oração, ela atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Ela destrona o desânimo. Ela traz e renova a nossa esperança. Ela traz paz para a nossa vida. Traz luz para o nosso caminhar. Ela muda o nosso coração. Ela muda o nosso espírito no meio da tempestade. Todo mundo está desesperado. E quem tem a vida com Deus está dizendo. Tem esperança. Vai dar tudo certo. Deus está no controle. Não precisa ficar com medo. Porque te abates a minha alma. Amigo, entenda. Quando as pessoas tentarem te desanimar. Quando as pesquisas tentarem roubar de você a paz, a esperança e a fé. Ore. Mas não ore pouco. Ore até que algo aconteça. E lembre-se, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele ouve as nossas orações. E o melhor de tudo. Ele responde. Não desista de orar. Até que os seus olhos se abram. E vejam o milagre que Deus vai fazer. Eu quero repetir sobre a sua vida. Deus vai fazer. Se tiver alguém que você conhece que desanimou. Lembra ela. Porque te abates, ó. Minha alma. Ei, você que está desanimado. Por que te abate? Ó a alminha. Você ainda vai ter um testemunho lindo para contar. Ei, porque você está desanimado. Deus ainda vai fazer um milagre na sua vida. Ei, porque você vai casar. Teve um irmão que falou. Não. Você vai ter filhos. Você vai ter uma família linda. Você vai ter uma carreira extraordinária. Aleluia. A sua vida na terra não será vã. Ela terá frutos incríveis para a glória do nome dele. Ei, tudo aquilo que ele prometeu sobre você vai acontecer. Não te abate. Continua caminhando. Continua crendo. Continua vivendo os planos do Senhor. Porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ore até que algo aconteça. Lucas 24 e 49. Jesus olhou para os discípulos e disse. Eu estou indo embora. Mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Que estará com vocês todos os dias. E vos fará lembrar. De tudo aquilo que eu fiz. Aleluia. Mas aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz. Vão para o templo e esperem. Esperem. Eles foram para o templo. E a Bíblia diz que eles começaram a orar. O que eles fizeram enquanto esperavam? Orar. Mantenha a chama acesa. Enquanto não acontece. Mantenha a chama acesa. Eu lembro de quando eu era garoto. E Jesus falava comigo às vezes em alguns lugares. Usava pessoas. Para falar sobre o meu futuro. E o futuro era muito legal. Mas o presente era bem estranho. E aí eu me lembro que. As minhas orações não eram pelo futuro. Era pelo presente. E o futuro. Eu estava. Eu estava. Lembrando. De alguns propósitos com Deus que eu fiz quando eu era garoto. Quando eu era jovem. Como se não fosse. Né? Que tristeza. A gente começa a falar isso, né irmão? Quando eu era jovem. Puxa vida. Puxa Jesus. Me ajuda a não falar mais isso. Mas. Quando eu era menos. Velho. Eu me lembro que um dos propósitos que eu fiz com Jesus. Eu tinha 24 anos de idade. Era. Jesus. Eu tenho um pedido. Eu quero te conhecer melhor. Quero te conhecer mais. Eu morava numa kitnet. Andava com um carrinho velho. Ganhava 1.500 reais por mês. Pagava aluguel. Faculdade. Estava tudo certo. Não estava pedindo nada para o Jesus. Nada de bem material. Nada, 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 nada. Não estava querendo nada. Eu só queria uma coisa. Eu queria conhecer melhor ele. E sabe. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque tudo que podia me desanimar. Não conseguiu. Porque a chama estava acesa e bem acesa. Eu me lembro no primeiro dia que a gente foi para esse lugar de oração. Eu fui com alguns amigos. E um deles eu me lembro bem. Jefferson. Nós subimos orando aquele monte. E naquele dia teve de tudo lá em cima. Primeiro quando a gente subiu começou uma ventania muito forte. Mas quando chegamos lá em cima o vento parou. E começou uma chuva. Sabe aquela chuva bem fininha. E tudo para nós era motivo de agradecer a Jesus. A chuva caiu e a gente dizia. A glória de Jesus está nesse lugar. Que delícia. E a gente... E uma loucura. E uma loucura. Uma loucura. Era tudo garoto. E para a gente aquilo era combustível. Me lembro que nós descemos do monte aquele dia. E falamos. Vamos abrir a Bíblia para ver se Deus fala com a gente alguma coisa. E aí eu abri a Bíblia e abri Jó 42. Dizia o seguinte. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Aleluia. E sabe. Nós fizemos isso todos os dias. Foram cinco dias. Que nós descemos o monte. Abrimos a Bíblia e caía Jó 42. Antes a gente falava. Troca de Bíblia. Pega outra Bíblia. Isso é sorte. É acaso. Eu pegava a Bíblia do outro. A Bíblia. Jó 42. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Deixa eu dar uma palavra de esperança para você, meu lindo. Continue crendo. Continue acreditando. Não desanime. Não pare. Não desfaleça. Porque aquilo que você crê. Os teus olhos em nome de Jesus em breve irão ver. O fruto da sua fé será. Aleluia. Será o testemunho que você vai contar. Amém. Eu quero só que você saiba. Só vive o milagre quem não para no caminho. Eu sei que você não gosta de fazer isso. Não tem problema. Vou pedir igual. Escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, não tem problema. Olha para frente. Não dá nada, não. Me diz para ele. Ei. Desanima, não. Deus é contigo. Deus é contigo. Tudo o que ele prometeu vai acontecer. Eu vou fazer. Ei, bebê. Ei. Olha para mim. Não desanima, não. Tudo aquilo que ele te prometeu vai acontecer. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Você não foi esquecido. Você não foi esquecido. Você é filho dele. Se tentarem fazer você parar. Se tentarem fazer você desanimar, desistir, lembre-se. Maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. É muito maior. Amém. Diga para você. Não desanima, filho. Odeivinho, desanima, não. Dá vontade às vezes. Não desanima, não. Não desanima, não. Porque te abates, ó minha alma. Porque te preocupas dentro de mim. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Jesus, renova a esperança do teu filho que está assistindo essa mensagem agora. Agora, Jesus, como um bálsamo, cura corações desfalecidos. Que pararam de crer. Que não conseguem mais ver um horizonte azul. Jesus, entra com a providência agora. Traz relampejos do milagre que está chegando. Faz o teu filho compreender que o Senhor ainda não. E o Senhor nunca irá esquecer. Que o Senhor é fiel para cumprir. Mas o tempo certo está chegando. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por milagres que foram, sabe, desanimados. Desestimulado, Jesus, vai acontecer. Filhos irão nascer. Casamentos irão acontecer. Doenças serão aniquiladas. Depressões, ansiedades, angústias serão apagadas. Em nome de Jesus, amém. Aplausos. 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 Aplausos.